Os senadores, senadoras, deputados federais e deputadas federais que concordam com a chapa, permaneçam como se encontra, aprovado por aclamação com o voto contrário do senador Marco Duval. E os senadores pediam a mim também. Está eleito, eu quero passar... Eu declarei o meu voto ao presidente da comissão. Eu também, senhor presidente. Eu gostaria que... Eu declarei o meu voto ao presidente da comissão. Eu também, eu voto para o senador Otto. Eu também, senador Otto. Eu quero passar a presidência ao nobre deputado federal da Bahia, Arthur Maia, ele que assuma para que os trabalhos dessa comissão sejam iniciados, já que a sessão preparatória, ela existe apenas para indicar presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente...